Música Caralho Música 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 Oh, 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 oh Que isso, Gatinho Música O meu tio aqui tirava a foto Olha a queima de fogos, minha tia lá, tentando tirar foto Aí, olha a queima de fogos hombres Tudo nosso 2019 Show de bola Ann 2019, tamo aí Vamos botar tour вокруг o aniversário Show Kaka, muito bravo Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa saia de quem quiser quem vier ai rapaziada queimando fogos em cara ai Niterói olha lá rapaziada olha lá pra quem não sabe lá a cabana se liga isso caramba rapaziada filha rapaziada vim 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 Daqui a 5 minutos, nos próximos episódios, acaba. É novo coroa, olha a outra coroa aqui. É tudo nosso, 2019 aí, apasiona. Quem você for partiu, magrelinho, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai te matar! O que é isso? 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 É a Fênix. Caraca, vai em Copacabana. Não sei, tirou uma foto do Nino, Serginho. Vim bora! Vim bora! Vim bora! Vim bairro, bate o tempo, atirou um monte de monstro. Vamos ter que ir. Caraca, mas lá de Copacabana dá bom, caraca. Isso é duro, cara. Olha lá, de Copacabana também não faz duro. Copacabana. Copacabana Beach. Olha lá, Copacabana Beach. Olha lá, Priscila, cortou. Copacabana Beach. Olha lá, Copacabana Beach. Olha lá, venha lá! Olha lá. Olha lá o que ele faz do Nino do Nino do Nino do Nino do Nino do Nino. Olha lá, que vem da Copacabana. Olha lá. Olha lá. Té, tá, tá! Aplausos Aplausos Caramba Caramba Até que dá pra ver a te contar caramba também, lá em baixo Caramba, maluco Que isso Caramba, maluco Que isso Caramba, maluco Caramba, maluco Que isso Caramba 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 . 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 Porra! Acabou? Cadê o Pissu? É, de entrar acabou. Porra! Porra! Doze minutos. Gerou, é. Caralho ali, a Pabacabana lá é foda. Olha lá, gente. Se eu sou prefeito aqui, eu botava meia hora de fogo aqui, mano, só pra der a Pabacabana. Sério? Para de gravar, mano.